As polícias civil e militar estão nas buscas pelo padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, que está desaparecido há mais de 48 horas. O paroco é natural da cidade de Conceição de Ipanema. O Ivan Duarte está chegando com detalhes. Ô Ivan, quando tem esse tipo de desaparecimento, primeiro que é algo que comove toda uma região, no caso a comarca de Caratinga. É um paro com uma pessoa religiosa, que as pessoas passam a gostar, tem um apreço até paterno pelo líder religioso. E quando tem esse desaparecimento, vem uma aflição. A gente espera que seja encontrado bem, mas dá uma aflição. Você vai contar sobre esse caso. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também, amigo. Boa tarde a todos. Realmente, há um clamor público quando alguém dessa magnitude desaparece, ainda mais quando envolve a religião, né, Nico, algo que mexe muito com as pessoas. Mas, enfim, este padre desapareceu depois que saiu para ir à cidade de Divino, há mais de 48 horas. O carro dele, um Fusca, foi encontrado abandonado às margens da BR-116, próximo a um restaurante. Os investigadores da Polícia Civil informaram que estão promovendo buscas para tentar encontrá-lo. O padre Douglas Ferreira Leite foi ordenado sacerdote da Diocese de Caratinga há pouco mais de um ano e meio. A Diocese emitiu uma nota informando sobre o desaparecimento dele no último dia 7 de março e esclareceu que, abre aspas, as medidas protocolares já foram tomadas para que o padre Douglas seja encontrado. Fecha aspas. Quem assina a nota é o bispo de Ocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Eu volto com você, Nicomedes. Nós vamos continuar acompanhando o caso e, claro, trazer todos os detalhes deste desaparecimento que ainda é um mistério aqui no Balanço Geral. A polícia vai olhar, né, Ivan, tipo assim, avaliar a rotina do paroco, o que ele fazia, onde ele ia, fora do contexto da paróquia, fora do contexto das celebrações. Vai averiguar alguma imagem de próxima residência, próximo aos locais onde ele tinha o hábito de frequentar, padaria, açougue, essas coisas. E, através dessas imagens, formar alguma coisa robusta para chegar no paradeiro dele. Pode ser que tenha passado mal, esteja em alguma região de mata. A gente não sabe, né? Vamos torcer para que seja encontrado com vida, né? Eu tenho sempre essa esperança. Obrigado, Ivan Duarte, por sua informação.